Fala galera, Dudu Ribeiro aqui Vamo fazer um vídeo de Gabriel Henrique E vamo que vamo! Vê essa escala? Não tem mais coisa Tu tá subindo um morro direto de moto Ele fica vendo meus vídeos no Youtube E fica vendo minhas caretas E fica me imitando lá em casa e fica me imitando aqui também Aí é isso, toda hora Eu vou lhe botar no outro vídeo não Vai fazer tuas próprias caretas Tuas próprias falas Fica roubando minhas falas e minhas caretas Mas a caretas Mano, eu faço as caretas quando eu fico impressionado com alguma coisa Toda hora fazendo as caretas Não, cara Tá impressionado? Então vambora I give you everything I give you everything I give you everything Assim, ele opta as vezes fazer o falsete Porque cansa cantar alto o tempo todo Cansa pra caramba Então ele as vezes opta em fazer O falsete como ele fez assim Ainda não Copa e tô sente Tá funcionando Eu gosto de chorar Tá funcionando Chorão? Não sou chorão assim não Pessoal do meu canal vê que eu não choro Gabriel Henrique, Goodness of God Vamos que vamos Essa fala é minha, cara É, vamos que vamos Vai criar tua fala Sai fora Vamos que vamos é minha fala Essa música é boa, essa música é gospel, tá? Lá de Deus Muita diferença essa música aí Quando ele canta essa música aí Dá um negócio diferente, vamos lá Tá chorando Fica emocionado depois A música fala de Deus Viu a voz So cool So cool That I am able Preenchendo tudo E parece que esse cara não sabia muita letra não, hein? Ó, ó Ó, 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 ó ele cantando, lendo E mesmo assim ele dá uma Rateada aqui no back aqui, ó Ó, 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 ó Agora, ó Olha lá, agora, ó Teve palavra aí que ele não falou não, tá? Vem essa escala? Não tem mais coisa Você tá subindo um morro direto de moto Ele fica vendo meus vídeos no YouTube Aí fica vendo minhas caretas e fica me imitando Lá em casa fica me imitando aqui também, tá vendo? Aí é isso, toda hora, toda hora Eu vou lhe botar outro vídeo não, hein, cara Vai fazer as tuas próprias caretas Tuas próprias falas Fica roubando minhas falas e minhas caretas Mas a caretas... Mano, eu faço as caretas quando eu fico impressionado com alguma coisa, né? Toda hora fazendo as caretas não, cara Tá impressionado? Então vambora Música Ah, só o microfone que afastou, né? Assim, ele opta às vezes fazer o falsete Porque cansa cantar alto o tempo todo Cansa pra caramba Então ele às vezes opta em fazer o falsete Como ele fez... Música Música Ok, xin no meio Música 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 Tá aqui chorando Chorão? Não sou chorão assim não, o pessoal do meu canal vê que eu não choro Ah, esse foi mais um react de Gabriel Henrique Tom Ribeiro, Dudu Ribeiro Tamo junto e até a próxima E até a próxima